Haveram um respeito muito grande entre eles e o grupo de trabalho, estou a falar dos jogadores, em relação àquilo que são as minhas decisões, à minha exigência, quando digo minha, da equipa técnica também. Eu acho que nesse sentido, naquilo que foram centenas de treinos, tiveram um comportamento fabuloso. E nós, este ano, mudámos algumas vezes, até em termos estruturais, aquilo que queríamos para a equipa, e eles sempre com uma dedicação enorme, percebendo que houve momentos na época que era importante mudares algumas coisas e nunca houve, o que cada jogador está na sua zona de conforto. Ou seja, foram capazes sempre de superar, de ir à procura daquilo que nós queríamos, e isso é fantástico. E nesse sentido, este grupo, não tenho dúvida nenhuma, foi o melhor que eu apanhei. Antes de mais, dar os parabéns ao Porto pela conquista da Taça, também pela conquista da Dobradinha. Nós tínhamos uma estratégia que passava por defender bem, porque não havia forma de disputar esta final sem defender bem. Penso que na primeira parte conseguimos o fazer. Demos poucas chances ao Porto de criar oportunidades de golo, cria uma oportunidade enquadrada com o lance do penalti, e vai a ganhar um zero para a segunda parte. Sabíamos que na segunda parte teríamos que abrir mais o jogo, teríamos que pressionar um pouco mais alto, teríamos que arriscar um pouco mais, foi o que fizemos, e o Porto naturalmente que aproveitou alguns dos momentos que teve depois para marcar. Depois de chegarmos ao 2-1, acreditarmos que podíamos ter possibilidade de discutir novamente a final, mas de qualquer forma, com o terceiro golo do Porto, ficou tudo mais difícil, naturalmente. Mas eu tenho que dar aqui os meus parabéns aos jogadores por esta caminhada que fizeram até chegar a este momento, porque eles sabem o orgulho que tenho neles por chegarem aqui a este palco, hoje com chance de discutir uma final.